Música Cara, tipo assim, eu falei naquele outro vídeo lá, que o nego tá tentando me cancelar, me chamar de racista, é o seguinte Pra mim só tem um Spider-Man, o cara criou o primeiro Spider-Man, quem foi o primeiro Spider-Man? Peter Parker? Então só tem o Peter Parker Aí tipo assim, eu gostaria que a história da parada, ela fosse sempre pra frente Ó, lá em 1830, Bruce Lee criou o Spider-Man, o primeiro Spider-Man O Spider-Man era o Peter Parker, Peter Parker viveu, quando ele ficou velho, apareceu o aranha inspirado em Obama E eles lutaram juntos e o caralho, tiveram as tretas dele E o Peter Parker se aposentou e ficou o aranha inspirado em Obama e não tem problema nenhum, porra Se você quer transformar o Miles Morales num personagem foda, dá pra você transformar Você transforma o Miles Morales num personagem absurdo de foda Mas caralho, precisa de você acabar com o Peter Parker? Precisa Não tem nenhum problema você botar o Spider-Man negro, não tem nenhum problema Pra mim só tem que ter um Spider, o Spider vai continuar Vai ser o Spider negro? Foda-se a cor do Spider, pode botar o Spider branco, Spider japonês Não tô nem aí pra essa porra Mas precisa você humilhar o que já existe? Precisa Ele não podia ter salvo os caras uma vezinha ali? Ele não podia ter botado o caralho, o pau na mesa uma vez e falar Filhote, o Homem-Aranha é só eu, filho O Miles é um personagem maneiro, cara O Miles é um personagem maneiro E o jogo poderia mostrar que ele tava pronto pra ser o Homem-Aranha Ele poderia ter salvado o Peter do Venom e ali tava ótimo Tipo assim, ele podia apanhar pra caralho, apanhar pra caralho Mas ele descobre uma forma de salvar o Peter do Venom E vence o Venom E aí o Peter Parker vê que ele tá preparado, entendeu? Seria uma, cara, seria uma parada triunfal, assim, pro Miles Esse jogo poderia ter sido um jogo muito bom É tipo assim, ele é basicamente igual o primeiro Com algumas melhorias gráficas muito pequenas E o que seria foda no jogo seria a história, né? Seria a história A história tava indo bem Até que o Peter Parker começou a... Porra, que isso, cara? Foi completamente desconstruído Aliás, o jogo todo, ele foi uma desconstrução doida Não seria nem péssimo Se eles tivessem adiantado um pouco os anos Tipo assim, o Peter Parker fosse um cara mais velho Que estivesse lá com os 30 e pouquinho O Miles Morales já fosse uma aranha mais madura E o Peter Parker queria tá levando a vida dele normal Aí tomava umas porradas, tava cansado E ia só passando a experiência dele pro Miles Mas ele não passou nada, cara O Miles que fez tudo O Miles ensinou tudo, filho O Miles se safou e mostrou assim A gente não precisa de você, você precisa da gente O cara chamou até a Mary Jane pra missão final A Mary Jane entrou na porra dos alienígenas Pois é, vazou de moto ela Caralho, veio do... O cara carregou um monte de mulher Carregou um homem o caralho nas costas no jogo Aí não conseguiu levar a Mary Jane Saiu de moto Tipo assim, no início O Miles tava sendo tratado como um personagem Completamente idiota Era o Aranha que resolve Problema imbecil Do namorado... Do namorado gay que não consegue ir na festa Da menina que tem que tirar foto do campus Ele era o Aranha que não fazia porra nenhuma Da metade do jogo pra frente O Miles vira o super pica E a gente já percebe que o Miles é mais forte que ele no início, né? E o Peter Parker vira um zero à esquerda Cara, tipo assim Eu falei naquele outro vídeo lá Que o nego tá tentando me cancelar Me chamar de racista É o seguinte Pra mim só tem um Spider-Man Pra mim é só um Todo o resto É porra pra vender Produto Pra retardado mental Só isso O cara criou o primeiro Spider-Man Quem foi o primeiro Spider-Man? Peter Parker? Então só tem o Peter Parker Ah, pode ser que depois Porque tipo assim Os caras criam um herói Aí os caras criam os vilões Criam as histórias As histórias sobem até um ápice Porra, aqui é o ápice Depois daquilo ali Começa a apodrecer Porque não tem mais o que a mente criar Que fique maneiro dentro daquele universo Aí os caras vão criando um monte de porra Aí é caralho É mulher aranha Caralho O aranha inspirado em Obama Aí é porco aranha Que em 30 aranhas Multiverso da loucura É uma porra de merda Eu gostaria que a história da parada Ela fosse sempre pra frente Ó, lá em 1830 Bruce Lee criou o Spider-Man O primeiro Spider-Man O Spider-Man era o Peter Parker Peter Parker viveu Quando ele ficou velho Apareceu o aranha inspirado em Obama E eles lutaram juntos E o caralho Tiveram as tretas dele E o Peter Parker se aposentou Ficou o aranha inspirado em Obama E não tem problema nenhum, porra Não tem problema nenhum ficar o aranha Inspirado em Obama Só que tipo assim Você pega o personagem original E você não dá um fim Ou você dá um fim trágico Pra ele Caralho Eles lutam O Venom mata o Peter Parker E aí o Miles Porra, fica puto Vinga lá e luta contra o cara E vence Aí morreu Ou então tipo assim O Peter Parker luta até o final Caralho E depois ele fala com o Miles Porra, Miles Eu vi que tu já é uma pica Tu é o aranha O aranha inspirado em Obama Agora eu tô passando bastão pra você Tu dá conta? Ele, porra, dou conta Tu viu que eu dou conta Beleza Vai viver tua vida Com a Mary Jane Ok Você dá um fim digno pro cara Agora tipo assim Tu pega o cara o jogo inteiro Humilha o cara o jogo inteiro O maluco apanha Toma a lição de moral Do maluco de 17 anos A mulher dele esculhamba ele Tu é um merda Tu não ganha mais do que eu Porra, tu é vagabundo Não tem emprego Porra, eu tenho que trabalhar no emprego Merda por causa de tu Humilha o cara o tempo E o caralho acabou com o cara Aí no final tu acha que ele vai ficar mais pica Ele toma mais porrada E ainda se aposenta Aí o maluco falou assim Pô, Peter Vai viver tua vida, cara Porque tu só atrapalhou Tu atrapalhou, filho O meu game Porra Apanhou e pediu desculpa Ainda falou que amava o cara Mas eu não vi ele falar que amava a Mary Jane Mas o cara ele falou Ele falou que amava a Mary Jane Foda-se, nem ela ligou Caralho Então tipo assim Se você quer transformar o Miles Morales Num personagem foda Dá pra você transformar Você transforma o Miles Morales Num personagem absurdo de foda Mas caralho Precisa de você Precisa você acabar com o Peter Parker? Precisa? Olha cara Porra, tinha tudo pra ser um jogo espetacular Tinha tudo pra ser um jogo espetacular Mas por que que os caras precisam? Aí a galera fala lá não Mas a cultura woke O caralho Porra, aí tipo assim Fala assim Ah, botou o Spider-Man negro Caralho, já tá lacrando pra caralho Não tem nenhum problema Se eu botar o Spider-Man negro Não tem nenhum problema Pra mim só tem que ter um Spider O Spider vai continuar Vai ser o Spider negro? Foda-se a cor do Spider Pode botar o Spider branco Spider japonês Não tô nem aí pra essa porra Mas precisa você humilhar O que já existe? Precisa Ele não podia ter salvo os caras Uma vezinha ali Ele não podia ter botado o caralho O pau na mesa uma vez Falar filhote O Homem-Aranha é só eu, filho O Miles é um personagem maneiro, cara O Miles é um personagem maneiro E o jogo poderia mostrar Que ele tava pronto Pra ser o Homem-Aranha Ele poderia ter salvado o Peter do Venom E ali tava ótimo Tipo assim, ele podia apanhar pra caralho Apanhar pra caralho Mas ele descobre uma forma de salvar o Peter do Venom E vence o Venom E aí o Peter Parker vê que ele tá preparado Entendeu? Seria uma... Cara, seria uma parada triunfal Assim pro Miles Né, mas Depois daquilo ali, cara Começou só a humilhar o... O Peter A mulher gritando Então, merda Porra, tu não trabalha Vagabundo Caralho Porra, tu não consegue ficar no emprego É isso que tua mulher vai falar pra tu Quando tu perder o emprego É Não, pois é Pois é O próprio personagem Que eles criam Mas isso daí é foda Porque, tipo assim Quem tá por trás Da lacração É um monte de psicopata Os caras são psicopata, filho Os caras só pensam nessa porra É... É cor É sexo É mensagem Não sei o que lá É... Os caras só pensam nas paradas mais bizarras de todas Aí eles pegam um ator Pô, agora vão dar uma lacrada Vamos criar um... É... O próximo Aranha vai ser um... Um... Um Spider-Man É... Inspirado no Obama Tudo bem Né, vamos botar um personagem aqui Maneiro a galera vai Não, vai beleza Spider-Man Ninguém tá ligando pra essa porra Aí os caras começam a forçar tanto a barra em cima do personagem Que o Nego começa a ficar puto Aí eu falo assim Pô, mas caralho Pô, mas aí vocês tão forçando a barra pra caralho Pô, o maluco chegou agora Já quer sentar na janela O caralho Aí o pessoal começa a ficar com raiva Eles fazem isso em filme também Eles não podem criar algo novo Eles pegam aquilo que já tá estabelecido e trocam Aí o Nego fica puto Aí o Nego cai em cima do ator Tipo assim, o ator não tem nada a ver O Nego vai em cima das meninas Das mulheres lá que trocaram de coisa Eles falam um monte de merda E o caralho Enquanto isso os filha da puta que tão fazendo a parada Tão lá atrás tranquilo Porque na verdade eles não ligam pra porra nenhuma disso Eles só querem ganhar dinheiro Dos trouxa que eles sabem que já são fã E dos trouxa que eles vão pegar Porque eles tão lacrando Porque é guarda lacrada É só isso Só isso Eles só querem fazer Só pensa no dinheiro Só se importam com a porra do dinheiro Mas eles querem ganhar dinheiro de um lado E do outro Aí eles irritam todo mundo Faz todo mundo brigar Caralho o cara daqui briga com aqui Porque caralho Um Homem-Aranha era isso Outro Homem-Aranha é aquilo Aí no The Last of Us O personagem não sei o que Todo mundo brigando E eles lá nadando no dinheiro Eles lá nadando no dinheiro Tipo assim Parece Teve um maluco que falou assim Outra vez na live Ah por que que todos os heróis são brancos Caralho Porque nego lá criou os heróis em 1930 Os caras eram tudo de um lugar só Dos Estados Unidos Sei lá da Inglaterra Bando de racista Filha da puta também Toda a indústria de cinema O caralho Sempre foram os mais racistas do caralho Agora os caras querem inverter a parada Só querem inverter do pior jeito possível Eles querem reverter a merda que eles fizeram Porque na verdade eles não tem nada se importando em reverter Eles só querem causar É só isso Enquanto as pessoas brigam Tipo assim Eles querem pegar os personagens Mudar toda uma história pregressa Que já existia de um personagem Faz todo mundo ficar puto Ganha dinheiro em cima Querem não Eles recebem um bom patrocínio pra isso Tipo assim cara Já tá dominado Por uma galera que É esse pensamento Tipo assim O bandido Só é bandido Porque aconteceu Alguma coisa com ele Tipo o Lee O pai dele Foi morto Ele tem a mesma história do Miles Aí a vida dele Foi feita por vingança O outro Tombstone lá É... É... Se converteu Cara mas aqui no Rio de Janeiro Não é assim não filho Aqui no Rio de Janeiro O bandido Caralho Rouba Mata Vai pra cadeia Quando volta Rouba e mata de novo O maníaco do parque lá Que estuprou Matou 10 mulheres Foi preso Saiu Matou de novo Caralho Que bandido é esse aí Que eles tem aí Que os caras ficam bons Do nada Se fosse bom Não era bandido Porra O Coringa Tu fica até com pena Do Coringa Fala pô O Coringa Caralho A mãe dele era doente O caralho O cara Pô Psicopata O cara era só um cara Sem graça Igual o Santinelli Pô o Santinelli Pode ficar doido aí Porque é sem graça Pra caralho Daqui a pouco ele começa Você Coringa Já Coringou né Acertou um taco de beise Na cabeça do velho da Havan Qual é o próximo passo? Meu Deus do céu Cara Meu Deus Olha Poderiam usar Essas coisas Pra passarem A mensagem certa Né Poderiam usar Essas coisas Você vê que a mãe do Miles Se importa pra caralho Com ele Você vê que o Peter Se importava com a família Se importava com o amigo Caralho Essa mensagem de amizade Ok Mas a mensagem de que Todo mundo pode ser bom Né Eu não concordo Aí vem um empoderamento Forçado Da Mary Jane Pô você poderia ter missões Com a Mary Jane? Poderia No primeiro tem As missões com a Mary Jane São ok Mas aqui ela já ficou pica Tipo assim Ela acertar um cara E conseguir fugir No stealth Ok Mas a mulher Porra Varre um arsenal Ali de inimigo Dos caras Né Aí é o Atanable Que ficou Virou a cabeça Do nada Virou Virou O Atanable Virou a esquerdista Filho Do nada Ela fica Bolada Caralho Vira uma heroína Começa a humilhar O Peter Não cara Não precisa ser assim Pô A gente pode ser amigo Toca aqui Não Não toco Aí vai lá Bate nos inimigos Caralho O Peter Cara Pô é agora Vamos tocar aqui Não Porra Precisa dessa porra Maluco Caralho Já to vendo que tu Que tu é foda Que tu virou herói Cara Mas caralho Pode tocar aqui Toca aqui cara Não Então vou te meter Ali a porrada Aí pegou e enfiou A porrada Na O Atanable Caralho Caralho Que porra é essa Cara Meu Deus do céu Caralho Deitou a mulher Na porrada Porra Spider Porra de Veno Caralho E joga teia Na mulher Arrebentou a mulher Olha Complicado Cara Pô Os caras fazem De tudo Pra fazer Você ficar Pô Puto Com os personagens Cara Né Depois que você Termina o jogo Você terminou o jogo O único personagem Que você não fica Puto é o Miles Ele Ele se salvou No jogo Ele fez tudo Que ele tinha que fazer Não O Craven Queria matar O próprio filho Porra Porra Cara Inexplicável Também Né É não O Venom Aquele moleque É muito chato Aquele moleque Que parece que tá Apaixonado pelo Peter Parker Ele é muito chato Né Mas Talvez Tenha sido a dublagem E tal Né Mas a parte que o Venom Apareceu Pô Foi maneiro Cara Foi maneiro Mas Porra A parada Desandou Os caras quiseram Porra Cara É tipo assim Tipo assim Ainda tem gente Que diz que Caralho Não existe Lacração Nos jogos Caralho Cara Se você não consegue Ver Caralho Não diga Que não existe Porque tá na tua cara Tá na tua cara E você não consegue ver Tipo assim Isso daqui É uma ferramenta Poderosíssima Pra você poder Passar a tua mensagem Porque Qual a criança Que não gosta De um super herói Qual a criança Que não gosta Do Homem-Aranha Impossível Cara Impossível Tipo assim Eu não vejo Nesse jogo Aqui É Nem uma mensagem Ruim Porque a criança Porque a criança Que joga isso aqui Não vai entender Como uma mensagem Ruim A mensagem De amizade Entre eles É bacana Mas o cara Que tem o olho Mais atento O cara consegue perceber Tipo assim Todo o empoderamento Da mulher Que é pica Pra caralho A mulher A mulher que luta Pra caralho A mulher que se salva Sozinho Nenhum homem Se salva sozinho Porra Caralho Se tem o herói O herói é pra salvar As pessoas O herói é aquele cara Que consegue fazer O que ninguém consegue fazer Ele é um super herói Ele é mais foda Que a polícia Ele é mais foda Que o militar Ele é mais foda Que os inimigos Ele é mais foda Que todo mundo Mas não A mulher se salva sozinha A mulher vira heroína Sozinha Caralho E porra Não pode ser uma parceria A parada A mulher mostra ali No que ela é boa Porra A mulher organiza o plano Caralho Spider-Man vai lá E deita na porrada A mulher com a inteligência E o cara com a porrada Mostrando que cada um Tem de melhor Mas não Não Qualquer um Pode ser qualquer coisa E isso Ficou tosco Ser mulher Já é um super poder Pelo jeito Não Não é ser mulher É um super poder Mas a forma como Eles colocam as mulheres Pra poder Ser pica pra caralho E resolver as coisas É bizonho Tipo Vamos lá Vamos pra um personagem Foda Que criaram há pouco tempo O Brauma Do Baldur's Gate 3 É uma personagem Foda É uma personagem Forte pra caralho Mas é uma personagem Mulher comum Ela só é uma guerreira A Mícia também A Mícia é absurda De bem feito Aí quer dizer Nego pega um personagem Que todo mundo gosta Que é a Mary Jane E faz essa porra Agora a Mary Jane É forte pra caralho A Mary Jane Dá porrada em todo mundo A Mary Jane Lutou até contra o Venom A Mary Jane Lutou até contra o Venom Agora O jogo Ele teve muita coisa Que precisa melhorar Na gameplay Muita coisa O jogo não melhorou Na gameplay Em relação ao anterior Não melhorou Não foram colocados Novos efeitos De física No personagem Pra ele poder Andar pelo cenário Sem bugar Não teve isso Inimigos repetitivos A caralho Os inimigos lá Uma porrada de mulher A mulher pintada de verde O caralho Um monte Puta que me pariu Uma merda O combate Continuou sem impacto Tirando os golpes especiais Novos E a parte do Do Venom Os gráficos Só se destacam mesmo Nos ambientes fechados Isso daí Talvez seja por conta Da capacidade do videogame As cutscenes São absurdas A música do jogo É ok E é O que a Sony Tem feito Pegando um jogo Pronto Um jogo que tá pronto Criando uma história Nova Em cima daquele jogo Pronto E Usando pra Desconstruir os personagens Igual desconstruir o Kratos Também No primeiro Tu fala Caralho Maneiro O Kratos Não vai matar mais a família Ok Mas caralho Aí tu vê o cara Você é minha Cortando o cabelo Do gigante E aí gigante Baitola Aí gigantão Eu vou cortar aqui O teu cabelo Aí corta o cabelo Do cara Faz carinho Na cabeça Do gigante Ô caralho Que porra é essa Criatus Aí aparece a mulher A Trude Porra Você luta muito bem Aí ela Eu sei Foi meu pai Que me ensinou É O seu pai também Luta muito bem Aquele gordão ruivo Porra Meu Deus Meus filhos Se vocês são amigos Eu sou amigo Precisa forçar A barra Dessa forma Aí você pega A Rost A Rost Que era uma personagem Que caralho Nunca deu abertura Pra ninguém Pra porra nenhuma Todos os caras Davam em cima dela A mulher Dava em cima dela Todo mundo Dava em cima dela Caralho Preciso salvar o mundo Preciso salvar o mundo Preciso salvar o mundo Caralho Conheceu uma japa Filho Ih Essa japa aí Eu gosto de japa É igual vocês aí Maníaco de japonesa Pagam only fan de japonesa Segue japonesa As mulheres otá Aí caralho Foi lá Abaltar Mas você podia escolher Não dar o beijo Mas foda-se O canônico da parada É ela beijando a mulher Botou ali Acabou Filho Já escolheu É isso que eles querem Qual era a necessidade Parece que todas as personagens Femininas Tem que ser masculinizadas E lésbica Né A Mary Jane Ficou empoderada Ela não ficou masculinizada Mas ficou empoderada Ficou com questão quadrada Né O Atanable Caralho Virou uma super herói também Empoderada pra caralho Caralho Não tem Ó A personagem do Alan Wake Me parece ser uma personagem maneira A personagem do Alan Wake Eu joguei Trinta minutos Trinta minutos Me parece ser uma personagem maneira Né Bem feita Aí é igual O personagem lá Gay da Square Qual era o nome do cara? Dion O personagem foda Personagem foda Absurdo de maneiro Alguém Alguém Criticou O Dion Ninguém criticou Ninguém criticou Alguém falou que Caralho A personagem Depois que eu terminei De fazer o negócio Do Alan Wake Eu falei assim Caralho Que eu falei Do cabelo da personagem Que o cabelo tá muito bem feito No Alan Wake Eu falei E a mulher É uma mulher Empoderada negra Nem percebi Eu nem percebi Qual era a cor da mulher Por quê? Porque é um personagem Que tá maneiro Tá bem feito Agora se fosse uma personagem Que tá dentro do carro Ali conversando com o cara Aí o cara fala Não sei o quê Ela começa a ser grossa Seu caralho Cabelo roxo Porra Pega a arma E a arma Ela tem o símbolo Do Karl Marx E o caralho Porra filho Ó Isso aí Não Por quê? Porque era uma pessoa Normal Era uma pessoa normal Uma mulher normal Dentro do jogo Você nem percebe Você não vê cor Você não vê porra nenhuma Por quê? Porque não tem lacração ali Porque não tem lacração ali Frida Kahlo No jogo aqui Frida Kahlo Ó cara É bizarro O que as pessoas Estão fazendo E a gente vai ter uma geração Que vai crescer E já está crescendo Com ideias Muito tortas Tipo assim Pouquíssimas coisas Me deixam puto Num jogo Pouquíssimas coisas Me deixam puto Mas quando eu vejo Nego Relativizar Um cara que é assassino Filho Aí eu fico puto Não é mensagem Que se passe Isso aí não Isso aí eu não aceito Não tem como defender Pra mim O pior ponto do jogo Foi esse aí Isso daí Não tem como defender Todo herói faz isso Ok Todo herói faz isso Tira do jogo Tira Tira essa porra do jogo Ele podia Espancar o cara Botar o cara na cadeia E não matar Não vou matar o cara Porque eu sou o herói E eu sou contra Uma pessoa Poder tirar a vida da outra Ele dá a porrada no cara E prende o cara Por mais que o cara Tivesse ajudado ele Me ajudou caralho Beleza Agora eu vou te encaçapar De porrada Porque tu matou meu pai Entendeu É tipo assim cara A pessoa que faz isso A pessoa que escreve Uma desgraça dessa Não sabe Como é perder uma pessoa assim Não sabe Por mais que o jogo Tente passar A dramaticidade disso Não passa nem perto Entendeu Não passa nem perto Então tipo assim Não é algo Que você tem que botar a mão Pra tentar passar É Falso Altruísmo Bom mocismo Entendeu Não bota É superior Isso aí Superior Perdoou O bandido E assassina Balta Isso não é de agora Homem-Aranha Já perdoou Um vilão Cara Perdoou Foda-se Mas eu tô falando Do jogo agora Tô falando dessa porra agora Onde tudo isso Tá muito mais Tipo assim Você percebe Claramente a mensagem Que as pessoas querem passar Que as pessoas Que criaram o jogo Querem passar O importante Do jogo É a mensagem Você viu ali A Mary Jane Falando no final Essa porra É o novo normal Filho É o novo normal Todo mundo pode ser herói As mulheres São empoderadas Pra caralho Não precisa de homem Pra porra nenhuma É essa merda Os vilões Suações vilões Porque aconteceu Alguma coisa muito triste Na vida deles É os caras do Craven Um monte de maluco genérico Não Um monte de maluco genérico Que a MJ meteu a porrada Porra Hoje em dia As pessoas Têm As melhores ferramentas Do mundo Pra mostrar Pra passar ideias Boas Pra passar boas mensagens As pessoas Só passam mensagem Bizarra De ódio Que vai gerar ódio Entre as pessoas Só isso cara Galera Então Eu agradeço Muito aí A participação de todos Na nossa série do Spider Não é um jogo ruim Mas ele poderia Ter uma história melhor Ele tinha que ter melhorado Vários aspectos técnicos Do jogo Que não melhorou E infelizmente O principal derrotado Da nossa saga Foi o Peter Parker Que é uma pena Que fez papel De um bobalhão De inútil Você não precisava Humilhar o Peter Pra engrandecer o Miles Não precisava Música 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 Legenda Adriana Zanotto